Só porque nós é gordinho tu acha que nós não tá na moda? Vai pensando, vai pensando aí, mané Vai pensando que nós tá mal na fita Nós tá mec, mec Nós tá tranquilo, hein? Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Então roça, vai! Roça na barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Quando a do bote manda os gordinhos te arrebentam e te levam nas alturas Senta, 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 num pula-pula Os gordinhos te arrebentam, os gordinhos te machucam Tá ruim? Tá nada, tá ruim? Tá nada Elas gostam dos cordinhos com a barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada, tá ruim? Tá nada Elas gostam dos cordinhos com a barriga de cachaça Então roça vai, roça na barriga de cachaça Então roça vai, roça na barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada, tá ruim? Tá nada Elas gostam dos cordinhos com a barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada, tá ruim? Tá nada Elas gostam dos cordinhos com a barriga de cachaça Quando o bom te mandar, os gordinhos te arrebentam E te levam nas alturas Senta, 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 senta no pula-pula Senta, 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 senta no pula-pula Os gordinhos te arrebentam, os gordinhos te machucam Só porque nós é gordinho, tu acha que nós não tá na moda? Vai pensando, vai pensando aí, mané Vai pensando que nós tá mal na fita Nós tá mec, mec Nós tá tranquilinho Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Então roça, vai Roça na barriga de cachaça Então roça, vai, roça na barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Com a água do bom te mandar Os gordinhos te arrebentam E te levam nas alturas Senta, 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 senta no pula-pula Senta, 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 senta no pula-pula Os gordinhos te arrebentam, os gordinhos te machucam Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Então roça, vai, roça na barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Tá ruim? Tá nada Tá ruim? Tá nada Elas gostam dos gordinhos com a barriga de cachaça Quando a do bote mandar Os gordinhos te arrebentam E te levam nas alturas Senta, 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 senta no pula-pula Senta, 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 senta no pula-pula Os gordinhos te arrebentam, os gordinhos te machucam